O que você aprendeu aqui na fazendinha? Conta pra mim. Eu vou limpar e passar os produtos dela pra depois eu comer. Nós trabalhamos de uma maneira lúdica, exatamente pra que a criança aprenda se divertindo e quando crescer seja um indivíduo socialmente útil. A expressão educação ambiental, ela é vasta, ela pode ser objeto de algumas teses de doutorado. Não pode desperdiçar água porque se desperdiçar nossos pais vão ter que pagar muito caro também. Tanto a conscientização, né? Não desperdiçar o alimento, mas a importância da alimentação saudável. Não tem preço que pague o sorriso de uma criança aprendendo tudo sobre o meio ambiente. Aquecimento global, consumo consciente, reciclagem, calor em excesso, água em falta. Nunca se falou tanto sobre a preservação do meio ambiente. As pessoas despertaram. É preciso economizar para ter no futuro. Se a questão de ordem diminuir os impactos negativos no mundo, por que não desenvolver nas crianças os bons hábitos? Afinal, são estes meninos e meninas que vão fazer a diferença daqui a alguns anos. A boa notícia é que muitas escolas já adaptaram na grade curricular os conceitos de educação e meio ambiente. É uma forma de ensinar as crianças a cultura de defesa do planeta, reflexão e ação. É uma nova maneira de aplicar tarefas multidisciplinares. Uma nova realidade que se abre para a garotada. Apesar das dificuldades de adaptação, por conta dos ambientes sustentáveis que a escola deve ter fora de sala de aula, muitos centros de ensino vêm investindo na aposta. É o caso deste colégio em Brasília. Imagina só, uma mini fazenda dentro da cidade. São vários bichos. Pavão, ema, peru, porcos. E não para por aí. O clima é de ar puro. Olha só este lago. Aqui, cinco mil tilápias, entre outros peixes, são criados neste tanque. Um pouco mais à frente, as araras. As crianças, ah, nem precisa falar. Quer dizer, reparem os olhares. Eles também aprendem a plantar. Uma muda, duas, três. Uma colheita para ninguém colocar defeito. E olha, poderia abastecer um verdurão. Mas nada de comércio. Plantar e colher. O que você aprendeu aqui na fazendinha? Conta para mim. Eu vou limpar e passar os produtos dela para depois eu comer. Você vai levar para casa ou você vai fazer alguma receita aqui na escola? Conta para mim. Vou levar para casa. Sua mãe fica feliz quando você chega com cenoura, alface? Sim. Pelo menos uma vez por semana, as crianças saem da sala de aula e aprendem na prática sobre educação ambiental. Nesta horta, por exemplo, tudo é plantado por estas crianças. Não existe desperdício. Cenoura, tomate, alface consumido pelos próprios familiares. A ideia é despertar nessas crianças o consumo consciente e de que é possível construir um mundo mais sustentável. A coordenadora e uma das responsáveis pelo projeto ambiental no colégio diz que todas as atividades no espaço são multidisciplinares. Por exemplo, em sala de aula, a professora explica o que é fração. Na fazendinha, aplicam os conceitos matemáticos no meio ambiente. Fracionar, dividir e multiplicar boas atitudes. Nós trabalhamos de uma maneira lúdica, exatamente para que a criança aprenda a se divertir e, quando crescer, seja um indivíduo socialmente útil. E nós elaboramos algumas atividades para que as crianças desenvolvam esse senso de preservação. Tudo dentro da ludicidade, da questão recreativa. E todas as crianças participam. A educação ambiental faz parte do conteúdo, da grade horária das crianças. As crianças, elas vêm à fazendia pelo menos uma vez por semana e, a partir disso, com objetivos pedagógicos. A gente integra todos os componentes curriculares à educação ambiental. As crianças, elas vêm, elas plantam, elas acompanham o desenvolvimento do vegetal, elas observam os animais. E, assim, elas levam para a cozinha experimental tudo o que elas plantaram, produzem receitas, vão produzir textos coletivos. E tudo a gente trabalha. Nesse momento, a gente trabalha a matemática, a língua portuguesa, a questão da oralidade, da linguagem, da preservação do meio ambiente, a necessidade das nossas ações em mudar o rumo do que está acontecendo hoje. E mais, gerar consciência ecológica desde pequeno. A pedagoga ainda explica que a oportunidade de despertar conhecimento consciente permite uma mudança de comportamento voltado à proteção da natureza. Nós temos esse retorno das crianças e das famílias, porque as crianças acabam mudando a conduta. E elas passam isso para a família. E as famílias, realmente, também são muito presentes. Elas estão sempre questionando, estão sempre participando dos projetos. E esse é um projeto que a criança, que ele é extensivo às casas das crianças. A escola, ela tem essa incumbência na formação de um indivíduo socialmente útil. E é exatamente isso que a criança adote essa postura e passe de geração a geração. Mas que leve para casa, que pratique tudo isso que foi ensinado na escola. E olha como o resultado é positivo. Em pouco tempo de conversa, a Carolina, de apenas seis anos, já conta como pode ajudar o planeta. E que ajuda. A pequena, de pensamento grande, tem a lição na ponta da língua. Não pode desperdiçar água, porque se desperdiçar, nossos pais vão ter que pagar muito caro também. E eles gastam dinheiro. Não pode jogar no chão, porque senão eles vão ficar sem comida e também a gente fica maltratando eles. Tem que tratar bem os bichinhos, né Carol? Uhum. A Aira, que é da mesma sala de Carolina, também sabe que economizar recursos é preciso. Aqui dá ar puro, dá para plantar muitas coisas legais. Sem desperdiçar muita água, o planeta vai ficar mais seco e não vai ter muita água para a gente beber e para a gente regar, para plantar as comidas que a gente vai comer. E no fim de um longo dia de ensinamentos, diversão e bons hábitos, a recompensa é gratificante. É nesta cozinha que estes estudantes lavam os legumes e verduras que plantaram sem agrotóxicos. Tudo bem limpinho e pronto para o consumo. É um momento prazeroso, né? É um momento onde nós podemos sairmos da horta, onde lavamos a alface, né? E agora que nós vamos fazer a nossa experiência, o nosso sanduíche natural. Tanto a conscientização, né? Não desperdiçar o alimento, mas a importância da alimentação saudável. Esse é um dos principais objetivos, né? Tanto da cozinha experimental e a lavagem correta dos alimentos. Elas vivenciam desde a saída do plantio, né? Que foi o mais importante. O plantio da alface, eles vivenciaram o nascimento da alface. Nós plantamos, nós colhemos, trouxemos para cá, para a cozinha e estamos aqui. Mais uma lição de que desperdiçar não está com nada. Não é mesmo, professora? Eles entendem, tanto que eles entendem, que quando eles chegam aqui, que eles colhem, quando eles colheram, então eles pegam no alface, eles tocam, eles lavam, então eles sentem esse prazer, que eles falam assim, professora, foi o alface que nós colhemos, foi aquele alface. Então, assim, é prazeroso. Tchau! E veja no próximo bloco. Eu acho de extrema importância que os alunos tenham consciência das dificuldades que, no caso, o nosso planeta tem enfrentado, por quê? Por meio do homem. Não tem preço que pague o sorriso de uma criança aprendendo tudo sobre o meio ambiente. Lápis, papel, caneta, livros e brinquedos. O material lúdico e pedagógico contribui para conscientizar sobre a preservação do meio ambiente. Crianças que, desde cedo, aprendem a respeito da importância da natureza. Por isso, as escolas têm papel fundamental nesse processo. Os professores usam estratégias dentro de sala de aula, como livros e filmes, para chamar a atenção da criançada, com historinhas e que despertam boas atitudes. A proposta sugere estratégias de ensino adequadas à nova realidade. Uma ideia que vai além da grade curricular e promove grandes transformações. Esta professora do ensino fundamental conta que há reuniões com a equipe todos os semestres. Eles avaliam o material a ser usado em sala de aula com as crianças. Uma mistura atual e atrativa. A dobradinha funciona. Em cima desse livro, nós trabalhamos esse tema do meio ambiente. E ali nós fazemos trabalhos de pesquisa, eles fazem trabalho em grupo, pegam a realidade do que tem sido acontecido. E ali nós trabalhamos em sala esses temas, conforme a curiosidade dos alunos. E nós achamos que é importante para eles saber a realidade do mundo que eles estão inseridos. Eles entendem, comentam e são bastante participativos. E eles acham muito interessante o tema. E são o que eles levam para casa. Eu acho de extrema importância que os alunos tenham consciência das dificuldades que, no caso, o nosso planeta tem enfrentado. Por quê? Por meio do homem. Então, de extrema importância para eles saber lidar com essas questões. Saber a importância de preservar a água, de não jogar lixo nos rios, de não poluir. Até porque é o futuro deles, é a casa deles, é o lar deles. Esta outra professora da educação infantil não abre mão da leitura e dos desenhos. Para ela, proteger a natureza é tarefa permanente. Conhecimento e respeito são conceitos para a vida toda. Nós trabalhamos através de projetos aqui. E desses projetos são desenvolvidos essa educação ambiental. Como que é trabalhado isso? Nós trabalhamos mostrando para os nossos alunos, para que eles tenham consciência do que é uma educação ambiental. E nós trabalhamos com várias formas, usando sucata principalmente, através de reciclar o lixo, que é muito importante. Porque se a criança recicla o lixo com garrafas, com caixas, isso aí já ajuda muitas coisas. Ajuda a diminuir o impacto que está tendo hoje em dia no meio ambiente. A melhor resposta, e claro, a mais gratificante, é das crianças. A gente tem que parar de poluir, tem que parar de jogar lixo na rua, nos rios e economizar água e energia. Eu não poluo e às vezes quando alguém corta as árvores, eu às vezes planto. A água é muito importante, pois ela fornece energia, garante nossas vidas e com ela podemos plantar alimentos para comer. Não jogar papel na rua, cuidar da água, não jogar lixo no lago. A educação ambiental é uma educação transformadora do ser. Ela é interdisciplinar e ela tem que perpassar por todas as áreas do conhecimento, transformando o sujeito em um ser melhor para atuar na sociedade, de uma maneira consciente e bem atuante. Então, veja bem, a definição é muito bonita e ela é traduzida na política nacional de educação ambiental no Brasil. O problema é como fazer isso, como a gente pode atuar dentro desse conceito de educação ambiental, transformando o sujeito em agente atuante dentro da sociedade, com esses conceitos de sustentabilidade. Que no fim da história, a gente vai educar o ser para ele poder produzir, atuar de uma maneira sustentável, onde ele consuma aquilo que é necessário e devolva menos resíduo para a sociedade. Robert Val é escritor. Há três anos teve a ideia de criar um projeto infantil sustentável. Com orgulho, ele segura a cartilha. Nela, há informações sobre a função da árvore no meio ambiente. O material é todo interativo, tem espaço para redação e para desenho. Eu, caminhando pelas favelas, são 1.500 favelas, eu observando a favela da Rocinha ao longe, de longe, eu percebi a total falta da árvore. E eu me senti responsável, de uma certa maneira, porque como presidente do Conselho Ecológico, eu vi que eu tinha que fazer alguma coisa e, para chamar a atenção dos adultos, eu tive que, primeiro, ir nas crianças. Então, o que eu fiz? Eu estudei tudo sobre a árvore, suas partes, folhas, semente, caule, fruto, raiz, e montei uma cartilha do meio ambiente intitulada Não Destrua Nosso Verde, Nossa Flora, Nossa Vida. Robert Val percorre várias escolas do país com projeto. Já visitou colégios públicos e particulares em mais de 10 estados brasileiros. São mais de 100 mil exemplares distribuídos. E não pretende parar com o trabalho. A recompensa é ver as crianças cientes dos problemas ambientais e interessadas em ajudar a resolvê-los. Dá vontade de chorar, porque não tem preço. Não tem preço você ver uma criança feliz, sorrindo, pintando, gostando, aprendendo, e ela passa uma para a outra. Entendeu? Então, é importante. Não tem preço que pague o sorriso de uma criança aprendendo tudo sobre o meio ambiente. E daqui a pouco, conheço uma escritora que faz da ecologia uma brincadeira séria entre a garotada. Você já atrai pela capa, pelas figuras, pela ilustração, mas a ideia é que o texto também seja instigante. Eu espero que ele, de fato, seja. Primeiro, é uma lei excelente. É uma lei muito boa, tem uma estrutura muito boa. Porém, e não poderia ser diferente, é uma lei idealista. A expressão educação ambiental, ela é vasta. Ela pode ser objeto de algumas teses de doutorado. Você construir a definição para o significado conceitual dessa expressão. Educação ambiental, um tema que tem tudo a ver com a obra Dividir para quê? Biomas do Brasil, um livro que trata dos diversos tipos de vegetação existentes no país. Tem curiosidades sobre a Amazônia, a Caatinga, o Cerrado, o Pantanal. E sabe de onde veio a ideia? A ideia foi quando a escritora observou um detalhe no livro de ciências do filho. Eu estava olhando o livro de ciências dele, descobri que no livro de ciências dele tinha um mapa, que ele estava estudando biomas no Brasil, tinha um mapa com nove biomas no Brasil. E a gente tem uma classificação oficial no Brasil, do IBGE, que diz que o Brasil tem seis biomas. Aí eu falei, como assim, nove biomas? Fiquei horrorizada com aquilo. E aí resolvi que, fiquei pensando como é que eu podia contribuir para fazer uma força contra os nove biomas e a favor dos seis biomas oficiais brasileiros. E aí surgiu a ideia de fazer esse livro, que se chama Dividir para quê? Que é um livro sobre biomas do Brasil, mas que tem toda uma introdução que explica por que a gente tem essa classificação de biomas. Por que classificar os ambientes em biomas? Qual a diferença entre biomas, paisagens, ambientes, ecossistemas? E para entender também de onde vem essa classificação. Foram nove meses de trabalho. Informação ela até tinha, afinal é bióloga. Entende bem do assunto. E onde estava a dificuldade? O que deu mais trabalho não foi a informação biológica, porque essa é que eu mais domino. Foi essa informação sobre o que acontecia nesses lugares quando o Brasil não era Brasil. Essa informação paleontológica sobre os dinossauros, a origem do nome de cada bioma. Todas essas histórias que tem no livro, essas deram mais trabalho para coletar. A obra foi escrita para um público muito especial. Crianças de 10 a 14 anos de idade. Nas páginas, uma combinação de beleza e conhecimento. Tudo muito ilustrado. Tem que ser atrativo. A expectativa é chamar a atenção também dos professores. Fazer com que eles levem para a sala de aula e compartilhem a informação com a turma. E olha o detalhe. Ela contou com uma ajuda para lá de especial. Eu já escrevi outros livros para criança e tal. Mas a melhor maneira de saber se você está acertando é as crianças lerem e aprovarem. Então, o livro contou com o apoio forte do meu filho, que acabou sendo promovido a editor Mirim do livro. Ele sugeriu muitas coisas, tem muitas exceções do livro, como uma janela para o tempo dos dinossauros, a origem do nome dos biomas, a história da paisagem de cada bioma, que foram sugestões dele. Além disso, ele leu o livro e sugeriu trocar metáforas. Tinha até uma coisa engraçada que eu escrevi em algum lugar do livro, que, não sei, alguma coisa colocou as manguinhas de fora. Ele falou, mãe, o que é manguinha de fora? O que é isso? Ninguém entende isso não, mãe. O que é isso? Essa expressão aí, não, 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 ninguém vai entender. Então, teve essa participação também de adequação da linguagem também, que ele tem 12 anos e o livro foi concebido exatamente para um público de 10 a 14. Então, acho que foi a participação dele como editor Mirim do livro. Educação ambiental no Brasil não é modismo, um discurso que não sai do papel, pelo contrário. O assunto conta com uma legislação específica. É a Lei 9.795 de 1999. Primeiro, é uma lei excelente. É uma lei muito boa, tem uma estrutura muito boa. Porém, e não poderia ser diferente, é uma lei idealista. É uma lei de princípios, é uma lei que procura criar uma conduta entre o ser humano e o ambiente que o cerca. Porém, é uma lei que aborda comportamento, aborda a ética. E ela, ao tratar de ética, a gente entra num campo que precisa ser teórico e prático. A lei, ela tem uma estrutura que permite isso. Agora, a sua aplicação depende do material humano, da vontade política que se tem para fazê-la efetivamente surtir efeito. Depende da política que as estruturas que coordenam o sistema de educação brasileiro adotam. Outro ponto é, temos material humano nas escolas com a preparação necessária para compreender a lei e para transmitir isso aos alunos? Essa é a intenção, né? A ideia é juntar as duas coisas, né? Você tem um projeto gráfico, como o desse livro, que é bonito, que chama a atenção, mas também tem um conjunto de informações. Quer dizer, você já atrai pela capa, pelas figuras, pela ilustração, mas a ideia é que o texto também seja instigante. Eu espero que ele, de fato, seja. E o Meio Ambiente Por Inteiro fica por aqui. Você pode rever este e outros programas no site da TV Justiça. www.tvjustiça.jus.br Mande uma sugestão de reportagem. Escreva pra gente. O e-mail é Meio Ambiente Por Inteiro Tudo Junto, arroba stf.jus.br E na semana que vem tem mais. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho